Tirei da caneta a canção, que fez mais de milhão, eu tô sorrindo à toa Comprei também um foguetão, que quando eu soco a mão faz chover garota E aquela que não me queria, viu as amiguinha tudo na minha bota Se eu passar no grau, ela grita, vira pandemia, chorinho, tchocota Nem vem, tira o carrinho da chuva, mandra que deu fuga, é claro que não volta Lembrei das que não me queria, né, por causa da escola MG, isso é foda Mandela, vai ter putaria, convoca as bandidas, somente as que gosta Meu pai virou mil motorista e agora o cachorro só come gostosa E o saldo da minha conta bancária vai multiplicando e o jacarazim voa Lutei pra chegar onde eu tô, pra dar uma condição pra minha coroa A inveja que não arruma nada, minha mente é blindada, Deus é a proteção O saldo é um tapa na cara, os menores da quebrada virando patrão Me erra, que eu sou contra inveja Nós é pé no chão, mas também é pé na porta, velhinho Me erra, que eu sou contra inveja Nós é pé na porta, mas também é pé no chão, meu amigo Me erra, que eu sou contra inveja Nós é pé na porta, mas também é pé no chão, velhinho Tirei da caneta a canção, fez mais de um milhão, tô sorrindo à toa Compre também um foguetão, quando eu soco a mão, faz chover garota É aquela que não me queria, viu as amiguinha tudo na minha bota Se eu passar no grau, ela grita, vira pandemia, chorinho de chuchota Vem, vem, tira o carrinho da chuva, mandra que deu fogo e é claro que não volta Lembrei de quem não me queria, né, por causa da escola MG, isso é foda Mandela vai ter putaria, convoca as bandidas, somente as que gostam Meu pai virou meu motorista e agora o cachorro só comigo, chota O saldo da minha conta bancária, só multiplicando os jacarés em voa No teito pra chegar onde eu tô, pra dar uma condição pra minha coroa A inveja que não arruma nada, minha mente é blindada, Deus é a proteção O saldo é um tapa na cara, os menor da quebrada virando patrão Me erra que eu sou contra inveja, nós é pé no chão, meu amigo Me erra que eu sou contra inveja, nós é pé na porta, mas também é pé no chão, meu amigo Me erra que eu sou contra inveja, nós é pé na porta, mas também é pé no chão, vem Me erra que eu sou contra inveja, nós é pé na porta, mas também é pé no chão, meu amigo Me erra que eu sou contra inveja, nós é pé na porta, mas também é pé no chão, vem